Fala galera, tudo bem e lesura com vocês? Hoje, tamo como? Na porta da rodovia. É, hoje eu vim, ó, escalar. Tá, não se faz isso. Em um lugar como esse. Então eu tenho uns 20 minutinhos de pose bagunça. Vou tentar tomar o tombo. Mas assim, é divertido pra caramba. Já achei esse paredão aqui atrás de mim. Tô namorando ele faz muito tempo. Deve ter uns 3 mil milhões de anos que eu não escalo. E essa patilha não entra. Caraca. A patinha cresceu. Isso vai dar boa. Acho que é uma escalagem de tênis. Tá apertado. Bom, o que acontece é que eu gosto de escalar. Pode praticar esportes. Mas não é todo lugar que a gente pode escalar, né? Pode praticar esportes. Olha o pezinho. Ficou apertado pra caramba. Tem muito caminhão passando hoje. É... Dia é sábado, né? Acho que é, não sei. Deixa eu por a outra. Mas assim... O problema desses lugares... É que o povo vive tacando fogo. Cara... Turma, hoje taca fogo... Em tudo quanto é que o lugar. Sem necessidade. Por palhaçada. E... Não tem noção do quanto isso prejudica... A saúde humana... O meio ambiente... Nossa atmosfera... Né? Só fazem. Dá uma puta numa papagaiada. Aí... O povo hoje em dia... Tá invadindo demais. A casa dos bichos. E não quer que os bichos invadam a casa deles depois. Sobra pra mim, hein? Aqui na região, pelo menos. Né? A Biomax, Resgate Silvestre. Tá indo buscar esses bichinhos. Jesus, esse sapatinho vai destruir meu pé. Ai! Eita, moleque! Só que as pessoas também não pensam... Que... Construção em massa. Turismo em massa. Isso assusta os bichos. Isso detona a nossa natureza. Mas o homem, hoje... Não para pra pensar que ele só quer consumir. Não para pra pensar que ele só quer... Usar... Os bens naturais. Os recursos naturais. Estão destruindo a água. Estão destruindo o ar. Estão matando a floresta. Estão matando o planeta. A raça humana está fadada a desaparecer nas próximas gerações. A quantidade de agrotóxicos que colocam no nosso alimento hoje. A quantidade de amido que nossas comidas têm. Não pensam que a quantidade de hormônio que também inserem no nosso alimento no dia a dia. Está diminuindo o tempo de vida da humanidade. Dos seres vivos. Para a natureza isso é uma maravilha. Eu adoro. Mas para a humanidade... Isso é só uma forma de perder. E cada dia que passa o homem só perde. Cada vez mais. E a tendência está sendo piorar. Está piorando cada dia que passa, gente. Prestem atenção. Olhem na cidade de vocês. Olhem como funciona o nosso país. O Brasil parou por causa dos caminhoneiros. Imagina se parasse outras coisas também. Acabava tudo. Guerra civil. É. Mas há um problema, né? A humanidade planta. Ruim. Que caraca o trem. E a humanidade vai colher. Mas ruim ainda. Caraca, moleque. Olha isso. Olha o trem já passando lá atrás. Olha que bonito. Bora escalar. Fui. Vocês não querem nem imaginar como o meu pé está desconfortável dentro dessa sapatilha. Olha o sinistro. A partir daqui. Eu terei alguns minutinhos só para fazer bagunça. Então. Bora nozes. Olha a papagaiada. Um pouquinho de magnésio. Tá madrugado. E aí Bom. Bom, eu já tô em outra parede aqui, lá, tentei escalar ela, o dedinho não quer, cara, não vai. A parede tá suja, não trouxe o pano pra limpar, a vinha, muita pegada invertida, é muito legal, cheguei até metade dela só, mas aí escorregou. E o que tá prejudicando a minha caminhada aqui também, é que essa sapatilha aqui já tá apertada, acho que ela é 40, 41, meu pé é 43, cara, numa prancha de surf. E eu estou com os bagos de fora, porque a minha bermuda rasgou, então partiu andar de bicicleta agora. Fui, até já! Cause I'm a superstar, baby! No crying, ass bitching about my wife or girlfriend. Cause in my life I can't have any one! Bom, aqui, depois de sair da rodovia, é o lugar onde eu comecei meus treinos, onde eu comecei a andar de bicicleta, né? Então, hoje eu tô voltando pra cá pra testar a branquela. E, assim, o lugar tá mais bonito do que eu me lembrava. Não tem tanto agora, aquelas coisas que eu costumava ficar... Sabe? Era muito show aqui. Mas tá bonito, tá fera, tá fenomenal. Então, troquei equipamento, tirei a sapatilha que tava apertando nos dedinhos. A bermuda tá rasgada. E coloquei o capacete, né? Pra... Assim, tá faltando equipamento. Mas hoje é só uma coisinha de leve. Porque, assim, quando eu comecei a treinar mesmo, comecei a pilotar no downhill, comecei a brincar no downhill, meu treinador me trouxe aqui pra fazer o meu teste de confiança. Então, eu tava todo equipado, o capacete, ele me jogou de cima do morro. Todo esse rolando, né? Pra confiar no equipamento. E com a bicicleta, a mesma coisa. Ele botou no barrancão que não tem e foi recortado aqui atrás. Infelizmente, senão eu já ia descer ali também. E aí, vamos brincar um pouquinho, né? Seguiu nós isso. Vamos lá. E aí, vamos lá. Bom, pessoal. Depois de toda essa bagunça e toda essa diversão, brincadeira, né? Meu conselho, não façam isso em casa, tá? Primeiro de tudo, o treinador sempre falou, nunca obedeci. Nunca faça nada sozinho. Ou seja, é isso que vocês assistiram aí, né? Um boulderzinho, dá um riozinho de leve, pá, beleza. Não faz não. Sozinho não, tá? Sempre dê preferência por estar com alguém ou mais de uma pessoa junto. Por quê? Sofreu um acidente aí, você tá sozinho. Já era, se lascou, filho. Tive que passar no mato lá atrás, ter uma cobra tomar picada já era também. Então, tô longe do hospital. Tô nos oito, nove quilômetros do hospital. Então, eu tô sozinho aqui no meio do nada. Olha que espetáculo! Então, assim, onde eu tava, tudo bem, eu consigo ver três, quatro tipos de solo diferente, né? Pedologia, parede de solo. Mas, assim, eu fico imaginando até onde, até quando a humanidade vai continuar sugando o planeta Terra. Até quando nós vamos continuar destruindo o nosso meio ambiente, o nosso habitat natural. Que não é nosso, né? É emprestado. Nós estamos aqui só de passagem, deveras. Então, de um lado vocês veem a extração. Aqui do outro lado tem uma área verde colossalmente linda. Só que pra trás, aqui de onde eu estou, tem o meu córrego do Guaraú. O Guarulho de Itu, que saiu da estação de tratamento de esgoto. E ele tá assim, quase preto. Fedendo, podre. Horrível! E era pra ser um curso limpo, né? Só que não. Tá poluído, tá detonado. Aí, pra vocês verem. Olha onde eu tô. Aqui atrás, então, a área de mata, lá pra cima, a cidade, a cidade, o hospital. E eu tô atravessando a linha do trem. He, he, he. Que beleza! Ah. Ah. Eu posso dizer. Tava precisando de um pouco de diversão. É, a prisão de fazer uma coisinha... De flor, gente. E eu não trouxe água também. Olha que beleza. Eu tô mais seco que o Saara dentro do Oceano Atlântico. Então... Aí, a gente falou de queimada, né? Existe o leite aqui, queimada. O desmatamento. A invasão da habitat natural dos animais. Pelos condomínios, né? Pela raça humana. Aí atrás, gente. Um lugarzinho pra morar. Vai morar a todo lugar, rapaz. Até a cidade aí, enorme. Tanta casa pra construir. Sabe, é uma máfia já tá maravilhosa na cidade. Então... E aí, o povo se incomoda que os bichinhos bonitinhos, maravilhosos, invadem... As cidadezinhas. Tô cagando com você, irmão. O importante é que, liguem. Pra eu poder resgatar esses bichos. Ou então liguem pra... O nome da sua cidade. Bombeiro, guarda-segente municipal. Não mata, por favor. Não seja uma... Um parasita. Porque não tem proteção. Não mate, não mate, por favor. Proteja. Não abandone seus animais também. Tá, cães, garras, passarinho. Não, passarinho não tenha. Não tenha passarinho. Porque passarinho... Deveria ser crime ambiental. Só de pensar e colocar passarinho numa gaiola. Fica preso você aí um mês, um ano, dois anos, três anos, dando uma gaiola. Com um aro de metal, de aço, no seu tornozelo. Vamos ver se você vai gostar. É bom pra política. O político tem que ficar assim, né? Preso num cubículo, um por um, nem dois por dois. É muito... É muita amargamia ainda. Tem que ser um por um. Né? Vai dormir sentado na privada. Tem que... Não pode dar... Benefite se for corrupto. Né? Então... Fica aqui mais um passeio, né? Mais um rolezinho. Uma diversão, uma pedida mais paerecida. E segue comigo. Mais programas estão por vir. Estive no 17º Salão São Paulo de Turismo esses dias atrás. E, querendo ou não, apareceram muitas oportunidades aí pra gente estar gravando mais documentários pra vocês. Voltados ao turismo, à cultura, à gastronomia, ao ecoturismo, à educação ambiental, à conscientização ambiental e outras cidades do interior paulista pra onde eu pretendo estar indo nos próximos meses e programas que estão por vir. Então, galera, saia aqui. Ainda tem mais um KM de linha de trem pra andar. Fazer mais um dar o riozinho. Um arzinho no traseiro, porque a bermuda rasgou mesmo. Quase que eu volto embora de cueca, puta sorte, né? Então, esse é o seu, o meu, o nosso canal Biomax. Daqui pro mundo e do mundo pra vocês. Fui!